Oi, Manu, agora a gente tá no pouso, que eles chamam aqui, dos carreiros. Eu encontrei aqui o Sebastião Bia, que vem pra cá já tem muito tempo. Olha aqui o carro de boi dele. Ô, Manu, eu sou suspeita pra falar, inclusive, telespectador. Você que gosta de carro de boi, dessa tradição milenar, nós temos, inclusive, um só goiás que tem só sobre isso. E é muito maravilhoso ver esse carro cantar. Eles estão aqui, por enquanto, né, até o desfile. Os bois estão descansando no passo, né, Sebastião Bia? Descansando. Tá descansando, comendo um pouquinho. É. E aí, me conta um pouco da sua história. O senhor vem há quantos anos já pra cá? Ah, não, não, já vem um punhado de anos. Nós vem já tem uns 58 anos. Então, sempre vem com minha família. Eu vinha mais meu pai, depois veio com minha família. O senhor primeiro vem na barriga da sua mãe, que eu fiquei sabendo. Foi, foi, na barriga da minha mãe. E tem um neto também que veio na barriga da minha mãe também. Ele vem pra trás, veio 20 anos sem fazer um ano. E agora vocês vieram, então, primeiro? São três famílias, viu, Manu? Aqui é de Anicuns, o senhor é de Anicuns. Tem também de Itaberaí. Quantos quilômetros, quantos dias viajando, seu Sebastião? Três dias. E como é que é essa viagem aí? Não é bem assim, não é? Chega no imposto, nos pozos, desarreu os boi, faz o almoço, faz a janta, almoço, posa, no outro dia, sai de madrugadinha, pega a estrada de novo, vai pro outro pozo e vai até chegar aqui. E qual que é o sentimento dessa retomada? Vocês ficaram dois anos sem vir, porque tava sem festa? Estou demais, foi muito, foi a mesma coisa de fazer, mas uns 40 anos, foi dois anos, não. Eu tô arrepiando aqui, Manu, porque o olhinho dele chega a brilhar de falar que tá retomando isso, é emocionante. É emocionante, foi emocionante, essa retranha que estou assim, porque falhou, mas, né? E agora tá retomando, agora vem essa emoção toda de novo. É isso aí, mas foi uma bênção de Deus, viu? E agora vocês vão desfilar, eles vão desfilar, Manu, mais de 200 carreiras vão desfilar nessa quinta-feira agora. Como é que tá o coração pra mostrar pra esse povo todo aqui esse desfile, mostrar os bois? É, mostrar os bois, lá pegar os corraleiros e vir, né? Tá feliz? Feliz. É? Essa aqui é a sua esposa? Tudo bem, como é que é a Candieira? Ah, ela que é a Candieira, a Candieira é quem vai na frente, lá, seguindo. Parte importante, né? Essa função é importante, né? Muito importante. Como é que é o nome da senhora? Gersi Chaveiro de Lima. Obrigada, viu, gente, pela participação, uma gracinha conhecer. E aí, Manu, aqui eles fazem de casa mesmo durante esses 10 dias, né? Eles acampam aqui, dormem, fazem o banho também, a alimentação. O secretário de turismo tá aqui, o Arley Lopes, vai falar um pouquinho pra gente sobre essa manutenção dessa tradição, né? A gente ficou dois anos sem festa aqui de Trindade, né? E uma das partes dos pontos altos da festa é justamente o desfile de carreiros, de muladeiros, de cavaleiros. E esse ano, inclusive, são todos no mesmo dia, né? Então as pessoas vão poder aproveitar todas essas tradições aí passando por aqui, né? Secretário, bom dia pra você. Bom dia, bom dia a todos que nos assistem. Exatamente, é uma tradição mais que centenária e Trindade tem o privilégio de ter o maior desfile de carros de bois do mundo, né? É um patrimônio tombado pelo IFAM como patrimônio cultural histórico da humanidade e quase 400 carreiros passam pelo desfile. Cerca de 600 vem a cidade de Trindade dos mais diversos lugares do nosso estado e até de outros estados também chegam aqui de carro de boi. Tem gente que viaja 3 dias, 10 dias, 15 dias, 40 dias num carro de boi, mantendo essa tradição que lá desde 1840, quando começou tudo aqui na cidade de Trindade, ela é mantida através de geração em geração e Trindade tem um orgulho muito grande de fazer parte disso e de receber isso aqui. Obrigada, viu, pela sua participação, pelas suas informações. Manu, agora eu vou tomar um cafezinho aqui que o Sr. Sebastião Bia fez pra gente, porque aqui é assim, você chega toda hora, tem comida, né, Sr. Sebastião? E aí eu volto com você, é, e eu volto com você, e eu devolvo aí pra você agora no estúdio, que agora eu vou tomar o cafezinho da manhã aqui junto com o meu amigo. Ô, gente, que delícia, lembrei tanto do meu avô, me emocionei daqui também, viu, que festa linda.